E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Tô de boa por quê? Porque hoje, galera, hoje eu vou fazer mais uma trollagem aqui no canal. Muita gente tá gostando das trollagens que eu tô fazendo aqui no canal e hoje, mano, eu vou fazer uma trollagem assim muito épica. A minha amiga Letícia tá vindo aqui em casa, eu chamei ela pra gravar um vídeo na piscina. Ela já tá acostumada a eu chamar ela a gravar vídeo na piscina, só que hoje eu quero fazer um negócio um pouco diferente. Eu vou fazer o seguinte, a hora que ela chegar aqui, eu vou pegar e vou fingir que eu caí da escada. Isso mesmo, né? Escada. Caralho, eu sou merda mesmo. Porque eu tenho uma escada ali que é muito grande, vocês já viram que a escada é bem alta. E eu vou pegar e vou fingir que cai da escada pra gente tentar ver a reação dela. Vamos ver se ela vai ficar apavorada, vamos ver se ela vai comemorar, vamos ver se ela vai ficar triste ou se ela vai ficar feliz. Bom, já avisei que vai dar merda isso. Não sei, né, mano? Tomara que ela fique preocupada. Mas enfim, vamos começar esse vídeo aqui, vamos esperar a Letícia chegar pra gente fazer essa trollagem épica com ela. Lembrando, se você tá gostando dessas trollagens aqui no canal, vamos colocar uma meta aqui já de 150 mil likes. 150 mil likes, isso mesmo. Beleza? Então, carimba o dedo no like. E lembrando, quem não foi inscrito, se inscreve aqui. Porque você se inscrevendo, eu sei que você gostou do vídeo e eu vou trazer muito mais. Então você tem que se inscrever no canal aqui agora. Alô? Oi, chegou? Peraí, tô abrindo. Galera, a Letícia acabou de chegar. E bom, vamos dar aquela disfarçada. Não vamos cair da escada logo agora, porque senão ela vai ver que é trollagem e não vai dar certo. Bom, vamos receber ela. A gente vai abrir aqui agora pra ela. Daí leva ela lá pra cima. Sei lá, a gente mexe no computador um pouco. E na melhor hora, eu faço a trollagem. Vamos abrir pra ela antes que ela me xinga aqui, porque eu já tô demorando. Pode entrar. Nossa, tá gravando. Tô até com medo de você gravar. Obrigado. Sabe o que é a porta? Você está maluco, credo. Fez a chuva? Fez um pouquinho só. É? É, meu cabelinho aqui, ó. Tudo voado pra cima. Meu, aqui em Londrina o negócio tá tenso, né? Toda hora tá chovendo. Pelo amor de Deus. Não para de chover. Sabe o que é engraçado? Eu vi no Uber, né? Um canto tava chovendo, aqui já não tava mais. É, então. Porque ela mora, tipo, lá na zona norte de Londrina, sabe? No quarto, porque eu tenho que ver um negócio de um vídeo meu. E ela mora na zona norte. E aqui já é zona sul, eu acho, sabe? Então pra lá tava a maior chuva. Mas aqui também caiu a maior chuva, mano. Que era um chuvão aqui, tá? Tá achando que foi só na sua casa. É? Quem que é o culpado das escadas? Cansa, não cansa? Não, eu gosto de escada. Eu acho super fobra. Minha casa é muito escada. Negócio, pera só um pouco, que eu tenho que upar o vídeo de amanhã ainda. Vixe, Maria, sério? Sério. Você trouxe o biquíni? Trouxe. Trouxe? Trouxe. O que que a gente vai fazer? Pular na sacada? A gente vai pular na sacada. Eita! Mas você tá regando? Não sei, eu vou ver na hora. Você tem coragem? Tá regando pra caramba? Não sei, eu vou ver. Bom, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui rapidinho. E daqui a pouco a gente vai lá na piscina pra gente tentar fazer o desafio de pular da sacada. Afinal, tem muita gente me pedindo pra fazer esse desafio, que é pular ali em cima, direto na piscina. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, já eu volto. Calma aí, calma aí. Bom, galera, é o seguinte. A Letícia tá lá em cima. E eu pensei que, bem, essa câmera que eu tô, eu acho que a gente não vai conseguir filmar muito bem. Então, eu vou pegar a minha GoPro e vou colocar ela escondida em algum lugar, pra na hora que eu cair, a gente filmar melhor a reação dela. Aí eu deixo a câmera aqui na mesa mesmo, sei lá, guardada, sabe? Como se não estivesse filmando. E a outra câmera escondida vai ficar muito top. Bom, vamos pegar a câmera e vamos colocá-la escondidinha ali. Já eu volto. Deixa o like. Se inscreve no canal, hein? Vou colocar a câmera, galera, bem nesse cantinho aqui, ó. Que aqui não vai dar pra ver. Por que que não vai dar pra ver? Aqui parece que ela tá grande. De longe. Olha lá, não dá pra ver nada. Bom, agora que a câmera tá no jeito ali, eu vou deixar essa câmera que eu tô aqui na mão, em cima da mesa, pra ela nem desconfiar que eu tô filmando. Porque essa é a câmera que eu uso. Aí, eu vou pegar e vou sair do quarto e vou descer as escadas. Na hora que chegar aqui embaixo, eu vou fazer um barulhão e vou pedir ajuda. Vamos ver a reação dela, mano. Vai ser muito louco. Vamos subir lá em cima. Voltei. Eu vou fazer algum barulho estranho pra assustar ela, sei lá. E vamos ver o que que ela vai fazer. O que que eu faço aqui? Já sei. Esse negocinho aqui, ó. Ela só tem que achar um vídeo pra não ficar aqui. Não sei. 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 Tá doendo muito? Não mexe a cabeça, pera. Não desmaia, mãe, que é sério. Pera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente. Ai, meu Deus. Mãe. Não desmaia. Onde que eu tô? Eu não sei se eu posso mexer em você. Onde que eu tô? Ai, meu Deus. Eu esqueci o número do Samu. Eu tô nervosa. Pera, pera, pera. Deixa eu levantar. Não levanta, mãe. Pera. Deixa eu levantar. Pera, pera, pera. Vou ligar pro Samu. Fica aqui. Calma, calma. Meu Deus, você é louco. Ai, meu coração. Mike, não desmaia. Vou dar um toque na sua cara. Mike. Ai, Deus. Ai, meu Deus. Nossa, meu. Mike. Mike. Olha aqui. Mike. 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 Ai, Deus, amado. Eu não sei se eu posso mexer nele. Mike, atende, gente. Que se for, não atende. Aqui. Pega aqui, amado. Você vai te matar. Nossa, eu vou te matar. Calma, calma, o pessoal é brincadeira, o que que cai de barriga desse jeito assim? Só acordando, né? Nossa, eu vou te matar, eu espero o que você faz, olha aqui, tô passando mal, é sério, vai embora, nossa, não cheguei a ser bem tronzo, tá assim? Calma, Letícia, só tô brincando, ai, eu te vejo tirado aqui, você acha o que? Você viu o SBT ali que caiu na escada também? Mata barata? Nossa, é super engraçada, né? Vai dar tempo de eu ver alguma coisa mesmo, pode ter certeza que eu vou olhar Eu vou te jogar lá da escada agora, vem cá, eu não tô com graça, vai, olha meu coração se eu desmaiar assim Relaxa, relaxa, é só brincadeira Não é você que tá tomando, né? Nossa, não vou Quê? Vai embora não Tô nervosa, Mike Eu tô nervosa, meu, é sério, meu coração tá mil Foi só uma brincadeira Tá, mas e se tivesse de verdade? Eu achei que era verdade, eu tô, eu tô nervosa, tô passando mal agora, sério Pô, meu amigo caiu da escada, mas o que que eu faço? Chama o Samu Tá, eu tava, ele não atende, não é assim que funciona Relaxa 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 Você é muito brava Relaxa Eu não tô brava, eu tô nervosa É muito top ser trollada, viu? Eu adoro ser trollada Olha minha cara de feliz Ué, que garantia, você ligou o Samu, você ia me ajudar? Tava ligando, vindo aqui até aqui Eu até esqueci do número do Samu Mais uma vez que eu consegui me trollar, hein? Parabéns Nossa, só tô sendo trollada Tem que pular da sacada ainda Eu perdi a soma de quantas vezes eu fui trollada Te juro que eu não vou derrubar o seu da sacada É, né? Tô até com medo agora Tô suspeitando, porque tudo ele tá me trollando E te juro que eu também não vou fazer mais nada, relaxa Meu, olha meu coração, sério Fica calmo, fica calmo Eu achei que eu ia desmaiar ali, juro por Deus, nunca mais faça isso comigo Sério, fiquei super preocupada Bom, galera, pelo jeito ela ficou bem preocupada aqui comigo Com o tombo que eu fiz na escada ali Nossa, foi tenso deitar de barriga pra baixo ali Eu falei, como que eu vou chamar a atenção dela fazendo algum barulho, né? Peguei e joguei o SBP pra cima Uuuuh É, parece que deu uma achatada na barriga, né? É... Caiu de barriga pra baixo E você viu, desceu correndo, desceu correndo Mas bom, eu acho que vamos encerrar esse vídeo por aqui então Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal Vai lá no Instagram da nossa vítima aqui de hoje É, por favor E segue ela lá no Instagram dela, beleza? E bom Manda ideias lá pra me trollar ele Porque na verdade não tá dando tempo de eu te trollar, né? Porque sempre tá me trollando Que é macaco velho Que é macaco velho, que é macaco velho Não pega não E bom, vamos nessa então Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando E até a próxima hein, é nóis Valeu Fui! Música 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 Música